Canal na pressão Sempre na frente Com os melhores CDs Fati 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 Faile Vamos a ser Fabio Vamos nas ruas Oh Ei, você, você e eu e a gente, claro, vamos detonar Agora aqui, no Vegas Loura E a gente vai gravar um CD especial pra galera Aquele CDzão de marcante Que a galera gosta, que a galera dá valor Bora liberar a primeira aí, Naná Pra galera em Murchi Já Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Seguro agora Por onde eu vou Então vamos Por que em algum lugar poder te amar Eu vou E agora Sair E com você eu vim Alô, de Surelli, chega pra cá Você, meu parceiro Jereca, Vanessa Amandinha Toda a galera por ali Vamos lá Olha, Luna O Adesumir e Lada Red Blue Sports Apaga na hora Só não paga pra mim Que eu nunca ganho, bicho Jogo todos os dias E acha a derrota, viu, Sérgio Não é doida Mais um dia eu acerto E aí, Fábio? Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste Nossa, a equipe tem a virar nada Tá com a gente Sem ter direção Olha o pato da Duque aí com a gente Bora, Maninho Bora, Maninho O que imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro E aí, Nery Vem 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 Tentar um novo E aí, Pedrinho Das com mobilidades Tá aqui pra gente Obrigado, Maninho Se em algum lugar Poder te amar Eu vou E aí, Pedrinho Não é chão E o DJ Fábio Juntinhos Logo após o César A gente De atura Bora, César Até de bonita Com o Renato E o irmão Viajando Nessa Kombi Que é Meu amiguinho Tá aqui com a gente Alô, Larissa Montelo Doutor Rodrigo Doutor Rodrigo Na retaguarda O seu irmãozinho Tá ali também Todo mundo Valeu E aí, Fabio E aí, Fabio Da Gabi Vinte Aqui em Brasília Sempre com a gente Tá, Maninho De menor Gostei do cabelo Viu, Daniel De bem, Daniel Lá Do Chico Doido Alô, minha def Todo mundo com a gente Valeu Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Quem me der Vamos gostir Relembrando O quê? Bora ver, Nery Bora ver Tem medo de se entregar Como Você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que me desejei Meu amigo índio Esse moleque é bravo Viu, Fabio Me diga como esquecerei Bora, gente Bora, gente Bora, gente Olha o Charles Tá ali toda a galera Valeu O Pedrinho das Contabilidades Meu parceiro Gil Dá 100% O de menor Todo mundo Como eu quero você Por amor 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 O cachorro doido do Pará Canal na pressão Eu quero o teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Mortadela da segunda Pato da nuca E toda a galera pra ali Valeu Quando eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil Viver Assim Seja onde for Você está junto a mim E aí E aí Sempre a cada instante Só 10 centavos aí Só falta você No meu coração 10 Quando eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil O número 10 Viver Assim E aí Miquelio Agora sim O Carpegiani Todo mundo Por aí um abraço A vocês E aí Amandinha Tá com a gente O G O G O G O G Lembrando essa sequência O Filipinho O Vitinho O Fabio O HB20 A Lerão O Fabrício A todo mundo Emoção Poder te sentir Te tocar Negona Negona E aí E aí De Itapó O melhor de Belém De Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém De Itapó O melhor de Belém O Vitinho O Vitinho O Vitinho O Vitinho Discutivo O Vitinho para ele me dar valor ao japona valeu meu brother o que? dançando com emoção uma linda canção aquela que marcou bora Daniel alô Pedrinho o que? não se lamento porque realmente foi sua opinião e ai Nana você se emocionou porque simplesmente pelo amor de Deus cara foi inconsequente da sua decisão poderoso dançando como um louco tentando esquecer então você me olhava e até se preocupava ai eu entendi que eu não sofri em vão ao som do olha ainda não o Mutuque é o padrinho dos dois ele disse o Wesley vai você dançar e o que? o Mariguinho a gente se encarava e Guinho e Larissa Monteiro vai dançar aqui com a gente é o padrinho Mutuca sempre fechado com a gente e a sua resposta fiquei a esperar e dole beijo meu amor doce beijo doce beijo você me deu doce beijo você e eu quero doce beijo você me deu doce beijo doce beijo quero te amar O cachorro doido do Pará Vamos curtir, vamos relembrar O Fábio da HV20 dá valor nessa sequência Esse CD rolando na conveniência do Gordo Mixer Alô, Filipinho, alô, Filipinho Qual é o som? Hot, Hot Vile Essa hora é que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti E aí, Gordo Mixer Como é que é, Murilo? Lá em casa dizem que eu tô estranho Mas colega são... Meu amigo Pato da Duque Vamos à Hortadela da Sergonha Todo mundo por ali, valeu Tenho medo E agora Galera de Marituba, tá aí com a gente Vamos Não consigo te esquecer Eu só penso em você O bracinho é Essa hora é que eu te conheci E agora Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti Doce beijo Você me deu Doce beijo Meu amigo Fernando e o Pirata Doce beijo Galera Quero te... Sucesso total aqui do Vegas hoje Valeu Doce beijo Você me deu E aí, Rafaela no Murilo Doce beijo Canal na pressão É só sucesso Viu o bracinho? Viu o bracinho? Fechado com a gente Obrigado, Boninho Se você quer Então vai Vem lá, velhinho Ó O rei da chuchu Então Machucou E agora Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer Só pra você discutir Vai Sequência dos margantes E o guia Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Vai, voou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O cachorro doido Otweiler O recente me entregando Loucamente Como quem sei Vale, Boninho Meteoros Incomparável do Pará Que você conheceu Pra galera equilibrar Meteoros Só você vai me tocar Bora de menor Meteoros Incomparável do Pará Meteoros Só você vai me tocar O cachorro doido Amazônia Amazonas Vamos curtir no Vegas No Aura Hoje E agora? Sei que agora eu posso dizer Te amo, meu amor E aí? Sem sonhar agora Juninho Silva Cadê o Serginho? Tá por aí? Meu bem maior E aí, Ravinha? Só na mão Só de leve Sem mim Chego até tremer Cuidado com esse cara Meu bem E aí, Rai? Bora, Serginho Bora, Serginho Pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você Vim com os meus braços Vem, você é meu Rubi Eu sou Didi Gilmar Sou Fábio Fábio Rubi Sou Didi Gilmar Sou Larissa, prepara o açaí A gente vai amanecer de novo, Erguinho Vem, prepara o açaí Bom, moço E também que o Silvio não veio É doida Pelo amor de Deus, cara Eu te conheci E a família Prado, especial, viu, Marinho? Com o Ida Chibes, ligado de montanha, tá legal? Você olhou pra mim E nós dois vamos dançar Digue, dá um, dá um, dá um, dá Digue, 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 dá um, digue, digue, dá um O DJ Nanão E o DJ Fábio O Número 10 Digue, 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 digue Nossa equipe tem a vida agora, gente É, vamos lá Só no G Tá fudendo Tá fudendo Vai, sal É a época do Vasquão na vigia O PIX De 300 já dá, viu? E aí, Glace, relembra! Vamos lá! O Animix gravando tudo ao vivo Ao lado do seu grande amor, Janine Pode crer DJ Júnior Do seu amor Longe de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi, me esqueceu Com a sua falta o coração enlouqueceu Lembro os momentos que a gente passou Ao lado, ao lado Com tudo o César, viu? Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem, volte logo Na época Para mim, Bascão Tá vigiado O potentão DJ Júnior DJ Fábio A nossa estrela Continua brilhando Vou chorar Mascão Bora, Boninho O Alexi Catorce também, Brasileiro Ligado, Alexi Júnior Tá ligado o tabu Que boninho Que boninho E bota 10 Meu amor, eu já não aguento Essa guerra com teu pai Estou vivendo infeliz Me acusa de passante Não menti que era perfeito Com você me envolvi Sei que da forma que ganha dinheiro Não é legal Minha amiga Vanessa Lá do Tigre Saúde Tá aqui com a gente Um abraço pra você, Vanessa Obrigado pela presença, viu? Sabe que é nóis Um abraço do Fábio O número 10 Entenda a vida Descompromisso Eu vou cumprir Meu amor, não imaginas Quando eu estou por perto E alguém fala mal de ti Bora, Nalá Que é tete manhã Bora, bebê Eu eis meu destino Mas quem sabe com você E o bagulho é doido Se vira assim Na noite é uma criança hoje Papai, quem me entenda Acontece essas coisas E na noite O cara faz uma criança Gente, daqui a pouquinho Nós vamos estar lá No Ico I, viu? Lá na piscina do Pascual Daqui a pouquinho Deixa o som te levar E aí, Sérgio? Vale, Vias, Aginho Vale, Vias, Aginho Vale, Vias, Aginho Sempre brasileado com a gente, viu, Fábio? Isso Larissa, só depois da última Iguinho e Larissa Monteiro Estão aqui Aqui Já Essa música passa um filme Na verdade, essa sequência, né, Dada? Passa um filme na cabeça da galera Às vezes o cara tá Do lado da atual E lembra daquela ex Aquela antiga A vontade de te encontrar Me mentia muito Chifre, né? Foi a doida Até que eu não passei por isso Deixa o som te levar Na bandida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o som te levar Ó Na bandida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock E vamos E vamos E aí Vamos E o meu patrão Adicionere Lá da Red Blue Sports Red Blue Sports Apaga na hora O Jereca da pura Também abraçou Alô Matheus Te falei que é nóis Até de manhã Até de manhã Juninho, o brote O Serginho O garçom, o gatinho É de manhã E você, você e eu E não dá em nada Vamos que vai Rottweiler Rottweiler Agora Muito mais bravo do que nunca Jó Vale pra cima Juntamente com o pato Da Duque Claro Cílico E aí Fala o ventinho Para a maninha Para a garota E aí E aí Dia 11 Lá em Itaiaçu E Bede Vamos lá Rottweiler Lá em Itaiaçu 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 Eu sei que eu falhei Mas eu tenho muito atitude Não pedi em recuperar-te Machuca, Fábio Machuca, amor Te curtas la pasión E também me rechaça No batidão No batidão Que cedezaço, hein, garoto Só pra relembrar Vamos lá Rottweiler Você, você E agora Vi você passar Miquelio, o Bordadelo e o pato Minha paz Todo mundo E no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na tristeza E a banda tá ali também Alô, manda Valeu Se um dia eu Madri Aninho, André Essa é toda a galera Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Ei, você, você e eu Ah, isso aí, Júlio Ah, isso aí, Júlio Oh, fenômeno Hot Pega meu cachorro O cachorro doido do Pará Pra se falar de amor Claro, tem que baixar Eu já vivi Tem que baixar, Fabio E posso falar O tio falando Você já baixou? Você já baixou? Tudo que eu quero é Eu não 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 E vejo mais E aí, você, você Você feriu meus sentimentos Mentiu-me, usou-me, não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor O maestro Vitor Tá aqui com a gente Alô, Vitor Acha amor Outro amor Outro amor Outro amor É amor É sedução É Sandra Sandra Aragão Pra se falar de amor E agora Tem que se amar Manda de vodê Manda de vodê Bora lá, Dudu! Eu sonhei E esperei O seu amor No meu coração Essas músicas Passam filme na cabeça A sonhar Você E agora E de repente Eu te contei Eu sinto O seu olhar A paixão E aí, Betinho E aí, Betinho E aí, Betinho Bora, Maninho Você hoje E aí, Betinho Dia dez Lá no Maravilha Dia onze Lá do ladinho Não era O Tucano, já é isso? O Otwiler E os DJs do Super Pop Lá no Tucano Dia onze Domingo É muita Morgida De cara Pra todo lado Bora, Betinho E o garoto Te garante? E aí? Pode chover O céu cair E nada mais Tirar o que eu paguei Preparar, Betinho E pra pensar Em você O amor que guia Os nossos corações Se o mundo te esconder Vou trazer Agora, meu parceiro Gordomix Você vem em cima E fechado com a gente Ai, Gordom Ai, Gordom Galera quer dançar A mulherada quer balançar A mulherada quer balançar o prozão Vamos fazer a diferença De cara Vamos, Gordom E agora, Betinho Vai, vai, vai E joga o bola Dança Dança Olha aí, Naná Dança Dança com emoção A mulherada é uma lança Eu sou o Jonathan Da nova geração O que? Dança 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 com emoção Eu sou o Jonathan Vai, Gago Vai, Gago As preparadas As fofozutas O baile todo O alt-vaile Vamos lá Vamos, Pedrinho Tá por ali As preparadas Bora, Larissa Tudo, a galera gosta As fofozutas Até de manhã Eu não quero nem saber O baile todo Pula, sai do chão A torcida é domingão Libera a energia E vem pro meio do salão O baile está tomado Eu quero ver você dançar Tá tudo dominado E o planeta vai gritar assim Só as cachorras As preparadas As fofozutas O baile todo Só as cachorras O seu corpo treme todo Fica toda arrepiada Ainda nem tira E já tá toda molhada A gatinha é muito linda E me enche de tesão Sua voz tem o poder De me causar transformação Eu me sinto um animal Completa Olha aí Te pego de quatro Deitada de lado Ainda faço um frango assado Eu te pego de quatro Deitada de lado Ainda faço um frango assado Daniele Olha aí Daniele Daniele E pra mim dançar De costa De costa E vai E pra mim dançar De costa De costa De costa E pra mim dançar De costa Agora Daniele Vou mostrar O que eu faço Revolver Beijo na boca É coisa do passado Amor agora é É namorar pelado Beijo na boca É coisa do passado Amor agora é É namorar pelado Clamorosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança com os Dalimaninho Dalimaninho Vim Vim Dão, dão, dão Dão, dão Dão, dão Dão, dão Dão, dão Ela dança Eu danço Ela dança Eu danço Ela dança Eu danço O que? Vai Vitinho Eu danço Eu danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Diferente a gente vai Vamos lá Me diz quem é a menina Que dança Fascina Que alucina Querendo beijar Se ela dança Eu danço Balancei no balanço Nesse doce É canto Que me faz cantar Que é de onde eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não faça Dá vontade de que, Fabio? Ela só tenta beijar E ela? Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Bola, Pedrinho! Dança Desco Desco Com a habilidade Brasília de morenço O baile todo Tá ao sol Do tamborzão Quero ver tu reterrar Vem pra cá Tchuca linda, vai quer ver você dançar É muito linda, mas parece uma sereia Os olhinhos dela, é que nem um de princesa Quando ela passa, com certeza me fascina Digo, eu adoro essa menina Mas vem Tchuca, vem tigresa E também vem a gatinha Digo, eu gosto, dá-lhe um beijo E te deixa a cama Vamos que vamos, Nanachão, que a gente detona! Bora, Naná! Rote, 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 vai, Lê! Eita, nóis! Canal na pressão As novinha tão sensacional Vai, novinha! E a raiva tão sensacional Vai, raiva! Descendo, caixota, prendendo no pau Subindo, caixota, prendendo no pau É bola, caixota Moriguinho, te vira, te vira, não quer nem saber Riguinho e Larissa Monteiro Descendo, descendo, descendo Depois da última a gente vai Vamos logo direto Lá pra parada do açaí no lado de casa Só pega o açaí E depois coloca aquela alcatra no fogo e pronto, papai As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Descendo, caixota, prendendo no pau Subindo, caixota, prendendo no pau Fala, Juninho! Rola, caixota, prendendo no pau Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Cuidado com o homem aí, velho Vai, vai! Pega onde é que chegou? Vai, bebezinho, bebezinho, bebezinho Vai, vai, bebezinho, bebe... Cuidado, não chega assim não Falava toda hora que ia me... Dali, 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 dali Te taco, te taco, te taco Se eu mandar o quadradinho Vai, bebezinho, vai, garoto Tu vai, Guinho! Eu vou, eu vou, sentar agora E aí, produção? Eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora Eu vou, pararatimbum, pararatimbum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, sentar agora Eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora Agora eu vou, pararatimbum, pararatimbum Eu vou, eu vou, eu vou E vamos assim, assim, ó Assim, ó Deixa, senta, menino Não se esqueça Mexer com essa novinha Pelo amor de Deus, cara Me empata, mano Deixa mostrar como ela faz Bebezinho, senta agora que eu quero ver Vai, bora ver Tô mais Senta, 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 senta 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 Só parece pra ser Te admitir que é louco Eu tô só galado, risco Tô no chão de iluminação da galera Pra ser minha raposel Diva sedutora, ela gosta do esquema Bota as coisas no bandido Sempre tá roubando E agora? E da sua boca no calo Ouvi-te amor E da sua boca no cu Vamo, vamo lá Só vou te pegar de jeito Com força, vou te salto Gilzinho, meu parceiro Calvão e toda a galera Na minha boca Tu não vai ouvir-te amor Vida na quebrada Bota a pose nos malamos Minha cheira caiu de mel Eu nem sei beijar, tava bom Dá-lí, 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 dá-lí Soca a sacadinha, que delícia Vai só para Soca a sacadinha, que delícia Vai só para Afeito o IDF Cai de beijar, vai de boca Cai de beijar, vai de boca Minha cheira caiu de mel Eu nem sei beijar, tava bom Minha cheira caiu de mel Liberou, liberou Soca a sacadinha, que delícia Vai só para Irmão, irmão Soca a sacadinha, que delícia Vai só para Soca a sacadinha, que delícia Vai só para Minha cheira caiu de mel Ela tá ficando louca Vai tirar Vai bagulho doido Vai banhinho Vai confusa E aí mulher Eu sei que tu gosta Paga seu filho de dançar, Fabio Já Guinho, tá zero a zero Bota tudo Que que é isso, cara? Bota, bota, bota Rigo Vai, vai Vala no parceiro índio Vá Gua caralho Logo que o passarinho não bebe Vem Vou fazer aquele remédio amanhã, viu índio? Ela tá ficando louca E aí, Naná, tá na hora? Tá tudo ok, meu ninho? Tá tudo ok, meu ninho? O rhythm of the night, the night, oh yeah O rhythm of the night, this is the rhythm of my life E dali, 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 dali E dali pra cima, meu ninho, dali Me separei, porra, tô solteiro agora E agora, e agora? Alô, Vinibinho! E aí? Mentira, 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 solteiro agora Mentira, 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 Era uma renaçada Soldou, soldou, soldou o chão A base fica na hora Ele é novinho, ele é novinho, ele é novinho Isso é quando eu era novinho que eu tirei 15 anos Fica como é novinha, ela duvidou de mim Falou que eu era fraco, mas eu falei assim Bora, marca o baratinho, destino é seu colchão Ela ficou surpresa quando eu passei o canção Ai meu Deus que o Pau e morre Ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem Tu tem 15 anos e já tem Olha eu sei que tu tem Você vai me dar Ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem Olha bebezinho o B2 já sabe Você vai me dar Eu sei que tu tem Você vai me dar É o B2 já? B1 e B2 né B1 e B2 Fui ficar com uma novinha Bola Brantinho, bola Brantinho Falou que eu era só 6 da manhã viu Brantinho Bora marcar o baratinho O destino é seu colchão O sábado abertura do verão aqui com o áudio sul Ai meu Deus que o Pau e morre Ai meu Deus que o Pau e morre Ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem E aí o Serginho? Serginho? Tu tem 15 anos e já tem Moleque garão Olha eu sei que tu tem Você vai me dar Você vai me dar Ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem Olha aí mãos ao dela E aí mãos ao dela Você que tem Você vai me dar E aí B2 Que padrão W, B2 Bora Fabio A chuva cai lá fora Marlé Marlé não é pai Na base clica Na hora Fica que o bagulho é doido velho 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 Minha chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Se é que surro seu vazio Coisa de rivamento Saltou paquê 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 Empurri-en-curri D extremete Saltou paquê paquê, paquê Empurri-en-curri Bloodbad Saltou paquê 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 Empurri-en-curri G từ bota Tata tama Datapa 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 Tak Tata aha Da-da-da-da-da-da-da HO Tata aha Tata aha Da-da-da-da-da-da-da-da-ha Tata aha Da-da-pa Dexamo thinde É o menino do rosto É o barca na batida Neguinho que diria O bode já tá formado Aqui na tabatinga Nem a espada Nem a bruxão Escapa de... Só na banha pra galera E as que correr Vai tomar brutal Tom Uma vagabunda Pirocada imaginal Tem um canto E tem um uísque Tem um pó pra tu cheirar Aproveita E não para de sentar Mas eu tô no banheiro Que quero gostoso do jeito Vamos lá, meu! Nossa filha da puta Pirocada de margimbo Mas eu tô no banheiro Que quero gostoso do jeito legal Igor! Nossa filha da puta Pirocada de margimbo Toco vuba a noite eu tô Assim que eu tô cachorra Assim que eu tô cachorra Toco vuba a noite eu tô Assim que eu tô cachorra Assim que eu tô cachorra Hoje em um ZW Vai acabar com o desborrão Hoje em um ZW Vai acabar com o desborrão Toma vagabunda Pirocada de Toma vagabunda Pirocada de Tem fuga na VT Pra pegar Gostosona A duzentos por hora Passei no O Salamana Pra te curtir Vamos que vamos! Na subida do morro Onde eu ganhei o pirrão Ela apontou pra mim E disse que sou Que ela dão Vai! Dubai! Que um bandido que vai te monitê Aponta pra um bandido que vai te comer Hoje o Didi do baile vai te escolher Hoje o baguete no geral vai fuder Que e o Didi do baile vai te escolher Hoje o baguete no geral vai fuder Ela fez dezoito anos e... Vote, vai, lei! Canal na pressão, é só sucesso!